No ar, um minuto com Deus. Que Jesus fez apenas uma promessa para essas pessoas. Ele não prometeu riquezas, não prometeu vida fácil, não prometeu vida boa, não prometeu qualquer outra coisa passageira. Mas uma coisa ele prometeu e deixou bem claro. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É claro que quem anda com Deus recebe milagres, maravilhas e outra série de benefícios. Porém, se você buscar em Cristo só nessas coisas, você vai tomar prejuízo. Porque o apóstolo Paulo dizia, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis pecadores. Cristo tem muito a nos oferecer nessa vida? Tem, mas o melhor mesmo ainda está por vir lá na glória. Deus abençoe vocês, até o próximo momento. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melqui.